Eu acho que um ponto nodal, importantíssimo, é a questão do chamado cadastro de reserva. Desde 2006, quando o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o candidato aprovado dentro do número de vagas estabelecido no edital não tinha mera expectativa, mas direito a ser nomeado e tomar posse à investidura, que as bancas examinadoras passaram a não mais quantificar o número de vagas por carreira e previram o cadastro de reserva, que tenha a simples noção de que, durante o prazo de validade prevista no artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal, dois anos prorrogável por igual período, a administração pública teria liberdade de chamar quantos concurseiros aprovados ela necessitasse. O que na prática, o que demonstrou? Ela não chamava ninguém ou chamava muito poucos candidatos. E, naquele momento em que ela não chamava ninguém ou chamava um número muito irrisório de candidatos, ela mantinha um elevado número de terceirizados. Terceirizados a partir de contratação temporária, terceirizados a partir de OSs ou OCITs, que é o chamado terceiro setor, terceirizados a partir de cargos em comissão, quer dizer, uma forma multiplicada de terceirizações que impedia que a regra constitucional da meritocracia do concurso público alcançasse seu resultado, produzisse efeitos, tivesse eficácia. Então, o projeto de lei que a gente pretende aprovar no Estado do Rio de Janeiro vai proibir concursos meramente para cadastro de reserva. Então, terá de haver número de vagas para preenchimento imediato, podendo também haver o cadastro de reserva, mas só o cadastro de reserva não. Então, acho que esse é um problema endêmico, um problema interno das administrações públicas. A gente pretende simplesmente evitar.